Fala pessoal tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como baixar e usar o aplicativo do Pispas app no celular antes da gente começar esse vídeo já quero te convidar para você que é novo aqui no canal já se inscrever e também deixar o seu like primeira coisa que a gente vai precisar fazer pessoal para instalar o aplicativo do Pispas app é acessar a Apple Store ou seja esse aplicativo aqui se você tiver usando Android você pode acessar a Google Play então você vai procurar no seu celular para o aplicativo chamado Google Play você vai clicar nele vai acessar e você vai pesquisar no campo de busca pelo nome do aplicativo tá no caso aqui por exemplo que muita gente iria fazer é digitar Pispas app aqui dessa forma então você digitaria dessa forma aqui ó Pispas app só que a gente tem algumas formas de acessar esse aplicativo tá lembrando que você digitando aqui ele vai trazer alguns apps né trouxe aqui alguns apps aqui para gente mas qual que é o aplicativo que eu consigo acessar o Pispas app é aqui ele vai ter todas essas opções só que você consegue acessar o seu Pispas app e consultar algumas informações através dos seguintes aplicativos desse primeiro aplicativo aqui chamado Caixa Trabalhador que é um aplicativo oficial da Caixa que é o seu Pispas app tá bom então através desse aplicativo você consegue consultar suas informações aí de abono salarial também de seguro desemprego INSS também o seu Pispas app você consegue tá consultando também então se a gente descer aqui mais para baixo você vai ter algumas informações desse aplicativo ele foi desenvolvido pela Caixa e ocupa apenas 37 Mega é um ponto muito positivo e ele tem uma avaliação muito boa hoje dentro da loja da loja tá então você consegue tá acompanhando através desse aplicativo chamado Caixa Trabalhador outro aplicativo que você vai conseguir consultar essas informações pessoal é o aplicativo Caixa Tem ou seja se você instalar o aplicativo Caixa Tem você também vai conseguir consultar essas informações aí através desse aplicativo aqui também tá que inclusive tem uma classificação muito boa hoje dentro da loja que é 4.4 tá então vocês podem baixar aí o aplicativo de forma tranquila download do aplicativo concluído você vai abrir o aplicativo Caixa Trabalhador tá existe aqueles outros aplicativos ali na loja porém são aplicativos que não são oficiais mas você vai conseguir fazer a sua consulta tá bom aqui você vai clicar em acessar e aí vai ser necessário que você preencha seu CPF clique em próximo e você vai tá digitando a sua senha caso vocês não tem uma conta você vai preencher é uma etapa bem simples aqui também tá e além de ser um aplicativo muito importante aí para o pessoal ter é que o aplicativo Caixa Trabalhador para você consultar os seus benefícios aí também e ele conta com vários recursos pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado vocês tá não esquece de se inscrever deixar o seu like e também colocar aí nos comentários esse vídeo te ajudou de alguma forma tamo junto obrigado e até o próximo vídeo